Quase dez anos após o desaparecimento misterioso do voo MH370 da companhia Malaysia Airlines, um tribunal de Pequim iniciou nesta segunda-feira um processo para determinar uma eventual indenização às famílias das vítimas de nacionalidade chinesa. O avião desapareceu em 8 de março de 2014, depois de decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Alguns destroços que pareciam ser da aeronave foram encontrados no Oceano Índico, mas não havia vestígios dos 239 passageiros, a maioria chineses. A busca marítima, a maior da história, foi interrompida quase três anos após a tragédia, em janeiro de 2017. As causas do desaparecimento, considerado o maior mistério da aviação civil moderna, provocam várias especulações. Na manhã desta segunda-feira, as famílias das vítimas e muitos jornalistas estavam na entrada do tribunal do distrito de Shaoyang, em Pequim. Meu filho, minha nora e minha neta estavam a bordo do avião e seu paradeiro atual é desconhecido. Estou sobrevivendo, mas estar vivo pode ser pior do que estar morto. Não posso morrer porque preciso trazer meus entes queridos para casa. É a minha missão e meu maior desejo. É injusto o que aconteceu. Eles tiveram muito azar ao pegar o voo MH370. Meu filho era agente de uma joint venture sino-americana. Ele era muito competente no que fazia. A expectativa é que o processo prossiga até meados de dezembro. Segundo o canal estatal CCTV, mais de 40 famílias de desaparecidos apresentaram denúncias contra a Malaysia Airlines, a fabricante do avião Boeing, a fabricante dos motores Rolls-Royce e contra a seguradora Allianz. As denúncias exigem indenizações e a busca de explicações para o caso. Entre as teorias surgidas nos últimos anos, todas sem comprovação, estão o suicídio do piloto, um acidente no mar ou um disparo de míssil.